Fala rapaziada, então voltando aqui com mais um vídeo, hoje trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série 100FP Que eu trago pra vocês com muito amor e carinho rapaziada Então não esquece né, bater a nossa metinha dos 800 likes, que vai estar ajudando muito Tem algumas novidades aqui hoje, saiu os DMs de ligas né Eu já posso resgatar aqui gente, o jogador que saiu aqui da série A Ó, já saiu aqui um Tots da série A, da Cautio A Que é o Gossens aí, uma cartinha interessante Eu já tinha completo aqui o elenco do Bressia e eu vou entregar mano Vou entregar aqui pra gente ter mais um Tots aí, eu não sei se eu vou usar ele, provavelmente vai ser forragem Ih rapaz, eu perdi duas cartas do Bressia Então tá aí, era só a gente entregar o Bressia Então vamos entregar aqui rapaziada do Bressia E vamos conquistar aí um pacote Prime pequeno E também completamos a série A-Team Aí a gente pega aqui Olha esses stats dele mano Um absurdo mano Dá pra usar de lateral ele Eu vou testar ele no lugar do Daubert assim Assim que começar o jogo, médio pro ataque e alto pra defesa Só que o problema é que ele vai entrar com a série de química né Porque ele é difícil de linkar, mas eu posso testar ele de lateral É que sumiu os dois do Bressia por causa que eu tinha pegado E tinha feito os DEMIAS lá de jogadores Pria Premium aquele lá da Itália Então tá, vamos aqui de Gossens Aqui a Redivise também né, um Bergwis O ruim é que ele é 3-3 né mano Mas é a carta de liga que saiu da Redivise Mas a Redivise eu não fiz nenhuma As que estão mais avançadas é aquela liga Tem a Liga da China também né A Liga da China também saiu um Dembélé aí também A Liga da China a gente tem 10 e 16 times Dá pra gente Completar aí o Dembélé Então Os 100k que a gente tinha Tá tudo investido aqui rapaziada E comprei um monte de Sirigu 8-4 aqui E também um monte de dinheiro Se amanhã sair DME E essas cartas subirem A gente vai lucrar Essas cartas subir tudo aí A gente vai lucrar E aí Luiz, tranquilo? Eu vou abrir esse pack do Bressia aqui Pra ver se tá bom né É um pacote pra minha letra pequeno Com 3 rarinhas É nada de bom Ah, vou botar tudo pra lista isso aqui Será que vale a pena rapaziada Mandar Esse DME no desafio da série A Tem 2-8-3 aqui Então tá rapaziada Eu vou mandar Vou arriscar aqui esse desafio da série A Vamos ver se vem Uma coisinha boa pra nós aí Pelo menos uma forragem Tem que vir pelo menos um 8-3 né Bom, um 8-3 vai ser garantido né Então tem que vir um Além de um 8-3 né Tem que vir um TOTS pra nós Boa Alemão? Verde 8-6, tá bom Tá bom Bom então rapaziada Nossos objetivos aqui em destaque Tenho 3, depois eu já vejo Porque eu quero mostrar pra vocês Os investimentos rapaziada O que a gente fez Tinha pagado aí no Sirigu 4k E vendia 6,200 E ele tá saindo agora Nesse exato momento Às 6 horas da tarde Ele tá saindo por 7k Se eu tivesse esperado até as 6k Se eu tivesse esperado até as 6k Eu teria vendido os cada Sirigu por 7k Eu ganharia mais 1k a mais Ou seja Eu ia duplicar Triplicar ainda mais aí As nossas moedas O dinheiro é a mesma coisa Eu vendia 7,600 Às 2 da tarde Se eu tivesse esperado até agora Esse dinheiro estaria saindo A 10 mil coins Ou seja Eu não quis esperar Quis vender rápido Pensei Porra Nosso lucro Deu muito bom Deu muito bom E aí Acabou que A gente poderia ter lucrado Muito mais Tenho 229k agora Tem mais as coins Do Neymar O nosso jogador coringa Que eu acho que eu vou vender Esse Neymar Quando estiver perto Da garantia League One Vou vender pra investir Porque eu invisto em cartas 8x3, 8x4 Pra quando sair a garantia E eu triplico de novo As moedas Vou dar uma limpadinha Aqui na lista E ainda falta vender Essa cambada De jogadores aqui Embora esses aqui Estejam baratos Aqui nos objetivos Em destaque Eu vou pegar Esses packs aqui Que acabou liberando Do João Pedro Eu não estou fazendo Do João Pedro Mas liberou aqui Por causa do nosso time Herdei assistência De bola enfiada Em 4 partidas Diferentes do Rivals Com jogadores com No mínimo De 4 fintas Deve ser por causa Que eu tenho O meu time ali Com jogador brasileiro Então Já tenho uns packs Aqui já antes Pra gente abrir E aí Danilo Martínez Também aqui Dei assistência Em duas partidas Diferentes De squad battles Ou Rivals Com jogadores Com no mínimo De 77 defesas Saiu esse camado Aqui né Rapaziada Também Interessantíssima Carta Carta Camada Pra vocês aí Que tem time Da Bundesliga Achei a finalização Dele ali O posicionamento O aceleração E o ritmo Muito bom 4x4 Tá Não é tão ruim Assim né Se fosse perna ruim Ficaria Excelente né Condução E frieza Agilidade Equilíbrio Tudo ótimo E o passe também Muito bom Fôlego Fôlego Também alto E força 7x6 Então vale a pena Por um elenco 8x6 Aí Eu acho que Valeria a pena Aí pra vocês Que tem um time Da bunda E precisam trocar De atacante Isso aqui Depois a gente Vai fazer Panenka Grandes confrontos Eu vou fazer Também Esses avançados Aqui Que é o confronto De titãs Mas primeiro Vamos começar Pelo Melhoria Garantia Tots Da série Tirar o Lautaro É o Lautaro O grande Musculoso E terrível Lautaro Bom rapaziada Então tá concluída Aqui a garantia Tots Coisa boa Que eu não vou Precisar gastar Tanta forragem Assim Vamos mandar Só o Matheu 9x1 Aqui Eu vou mandar Assim o Silom Porque aí Eu não quero Comprar o 8x4 No mercado E tem esse Play A aqui Também Que a gente tirou No melhoria 80+, Na atualização 80+, Tem o Werner E o Hummels Aqui também Tudo do nosso clube Não precisamos Gastar Absolutamente Nada Então Mandei E tá pronta A nossa garantia Da Calcioar Vamos ver Se pelo menos Dessa vez A gente E eu não vou Abrir Esse pack Aqui antes Porque eu abri Na conta do Gabriel Esse pack Aqui antes E zicou Eu vou abrir direto Esse jogador Da série A Tinha aqui Rapazada Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Que não seja Itália Por favor Portugal Pra me tá FIFA Pra me tá Pra me animar Nesse jogo Ah Não adianta Eu ficar Criando hype Não adianta Eu ficar Criando Expectativa Se essa conta Aqui é zicada Mas vamos lá Eu quero ter Mano Eu não sei Como que eu faço Chat Pra botar Positividade Como que eu faço Pra ter Positividade Nessa conta Aqui Duas Três Brilhadas Vem Monstro Vem Nainga Portugal 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 Pá Que lixo Que bosta É lembrando Que tem Os player Peaks Também Deixa eu ver Se dá Pra usar Três De finta Ai 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 Será Que eu boto Testo No lugar Do Yether Rapaziada Eu vou fazer Também Garantir A TOTS Da Red Vise Eu vou mandar Aqui Tudo Isso Que eu Tinha No clube Eu precisei Comprar Aqui Só O Felipe Anderson E o Pickford E o Caleron Então Completa Deixa eu ver Uma coisa Aqui O Paulinho Ele tem Quantas letras No nome Deixa eu ver Pera ai Paulinho Vamos contar Aqui Paulinho Paulinho Tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então Oito brilhadinhas Pra vir O Paulinho Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Imagina se essa porra Dá certo Bandeira do Brasil Pelo menos Vamos lá Holanda Nossa Mentira Mentira Vamos que vamos Caralho Ai Pega aqui Na minha Bermuda Pega aqui No meu Calção Chate Ai A macumba Deu certo Oito Brilhadinhas Rapaziada Sucesso Agora eu gostei Cinco De finta Quatro De perna Arrume Já merecia Fazer a tempo Alguma coisinha Boa Link Com De Jong Também É Verdade Vamos ver O que dá Pra fazer Com o Deu Martínez Não Mas aqui Eu posso Fazer isso Aqui Vai dar Um jeito Tem que dar Um jeito Aqui Da gente Linkar O Pro Nem que a gente Tem que Comprar Um lateral Tá ligado Ele joga Com sete Aqui Aí Precisaria Trocar O Henderson Pelo Vidal Pra dar Um link Isso nessa Formação Dá pra fazer Muita coisa Dá pra mudar A formação Ó Aí Aí fica Com sete Aqui Aí coloca Um treinador Da Holanda Um treinador Um treinador Da Holanda Da Ligue 1 Os Demedos Dos titãs As cartas São Inegociáveis Putz Sério Ah é Tá ali Ó Não Negociável Ah mas Mesmo assim Tem esse aqui Ó Tem um Panenka Aqui Eu vou fazer um Panenka Aqui Pacote Eletro De jogadores Rápidos Vou mandar Aqui Então Pacote Eletro De jogadores Rápidos Bom Então Tá rapaziada Aqui DME Aqui Os gols De prata Esse aqui É do Titãs A gente Vai fazer Aqui Também O único Problema Desse DME É que Os packs São Inegociáveis Mas Eu vou Fazer Porque Eu quero Abrir packs Como Sempre Então Tá DME Lá décima Aqui Rapaziada Também Esse aqui Eu tive que Gastar um Pouquinho Mais Já Caiu Bastante Nosso Caixa Mas Esse Dá Um Mega Pacote Gravação Pro Youtube Então Tá Rapaziada DME Aqui Do Heroísmo Concluído Aqui Também 90 De Entrosamento Precisava Bora Que Mandar Que A gente Vai Ganhar Mais Um Pacote De Jogadores Raros 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 Não Negociável A gente Já Gastou Acho Que 30k Já Não Mais De 30k 40k Tinha 200k Estão Com 162 Mano Se eu não Tirar Nada Nessa Merda Aqui O Brabo De Snipe Deus Olhei Então Tá Aí Rapaziada Pra Finalizar Agora O DME Dos Titãs O Milagre De Istambul Bem Chatinho De Fazer Esse Aqui Gastei Bastante A gente Tinha 200k A gente Gastou 70 60k Nesse DME Estamos Só Com 128k Mas Pra Dar Esses Packs Do Confronto De Titãs Pacote Prêmio Jumbo De Jogadores Não Tá Sem Aio Então Tá Tem Seis Pacotes Aqui Vamos Abrir Então Como Eles São Inegociáveis Mas Pelo Menos Ver Se No Valor Das Cartas Eu Recupero O Que Investir Vamos Lá Pacote Ouro Prime Com Seis Jogadores Não Era Para Ter Abrido Esse Era Para Ter Abrido Os Pior Primeiro 184 Já Forragem 284 Ah Esse Aqui É Negociável Então Tá Aproveitar Que o Sirigo Tá Alto Já Vende Sirigo Pacote Ouro Prêmio Jumbo De Jogadores Tem 7 Mais 184 Boa Nice Nice Ah Só que Esse Tá Negociável Mas Tá Caríssimo Fernandes Tá Por 13k Fernandes Pena Que Não Dá Para Vender Eletro De Jogadores Raros Com 12 Ah Mas Às Esse Aqui É Bugado Vem Um Da Libertadores Quando Vem Um 8 4 Atrás Nossa 8 5 Rapaziada E 8 4 Pena Que Inegociável 8 5 E 8 4 Tá Bom Tá Bom Pacote Eletro De Jogadores Raros Alex Teles Já Acertou Mesmo Com PSG Ó Libertadores Ó Significa Que Vem 8 8 4 8 5 Junto Aqui Ou Não 8 3 Tá E Agora Merda Pacote Famoso Merda Pacote Hum Calma Calma Que pode ser Que venha 8 4 Aí 8 8 3 Pacote Jogadores Raros Agora Com Todos Raros Eu Eu Sabia Cara Eu Tinha Certeza Que Esse Que Ia Ser Isso Aí Ah Não Não Tem O Libertadores Aqui Pra Enganar Pra Enganar Foi Pra Enganar 8 4 8 5 Sei Lá Que Vai Vim 8 5 E 8 4 3 2 8 4 E 8 5 É Mano Eu Acho Não Deu Pra Recuperar Tanto Assim Velho Os Nossos 200 Car Que Não Dá Pra Vender Né Jogadores Ali Vamo Lá Vamo Vamo Se Vem Uma Coisinha Boa Aí Os 80 Mais É Amanhã Eu tiro Né Se eu Abri Pack É Vou Pegar Não Vou Pegar Outra Mente Porque É Over 8 3 Amanhã Pode Ser Que Eu tire Várias Cartas Da Liga Italiana Pronto Rapaziada Melhoria Da Série A Aqui Também Vamo Fazer Um Vamos Lá Vamos Ver Se a Gente Imita Só Botar Dinheiro Fora Né Então O episódio De hoje Foi Esse Rapaziada Espero Que Vocês Tenham Gostado Finalmente A Gente Imitou Pelo Menos Em Uma Garantia Até O Imóvel Não É Rui Mas Acho Que Eu Não Sei Se Eu Vou Usar Ele Acabou Acabar Não Usando O Imóvel Vamos Ver Se Quinta Feira A Gente Tira Algum Indivise Para Dar Um Link Para Promes Se Não Vendo Meu Coringa Que Neymar E Compra Alguém Talvez Para Lincar Com Promes Se Faltar Link Né Então Deixa Se Se As Dezoito Horas Certo Um Grande Abraço A Todos Tamo Juntos Demais É Nóis